Música 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 Se a chua moça de ocupado Parece moça fala com o namorado Se a por cima se ama um alguém erado Se a por cima se vive no sonho roubado Atende, que fama já entende Uma pusa me esse tempo, uma cofra uma pura bem Te sabe? Manca tem que ele que tem, man sabe Nos que tem que ele que é mico, o bom tem Bora! Música 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 Música